estar presente no Beit HaMikdash, que seja construído em breve. Amém. Nós estamos nos dias que antecedem a data mais fatídica do calendário judaico, que é 9 de Af, onde, entre outras fatalidades, foram destruídos os dois templos na mesma data, em anos diferentes. Há uma forma de analisar essa realidade maior que acabou dando início ao exílio do povo de Israel. E há uma explanação do Rebbe de Lubavitch, o Masirá, que explica, parafraseando os sábios, particularmente o tratado de Yomá e também a introdução ao Midrash Eicharabah, que fala da destruição do primeiro templo, que quando os goím, os inimigos do povo de Israel, no caso os babilônios, adentraram o edifício do templo, encontraram os dois querubins acima do tampo da Arca Sagrada, ou outros querubins que estavam lá presentes, encontraram um voltado de frente para o outro. Na verdade, os mesmos sábios dizem que quando o povo de Israel estava em harmonia, os dois querubins, um com o formato de um menino e outro de uma menina, eles estavam voltados um para o outro, mas quando estavam numa fase de desentendimento e de falta de amor ao próximo e de solidariedade, quando o povo de Israel estava afetado na sua harmonia, então os querubins se encontravam milagrosamente de costas um para o outro. Mas quando o inimigo babilônico entrou no edifício do templo, encontrou os dois querubins, um voltado de frente para o outro. Então o Rebbe esclarece que quando Hashem fez o pacto das partes com Avraham Avinu, está escrito que Avraham viu uma grande escuridão e que Hashem anunciou que os seus descendentes iriam para o exílio. À primeira vista, a primeira interpretação é o exílio do Egito, quando foram escravizados, mas há a ideia de todos os exílios, que o povo de Israel iria passar por um grande exílio até a última e definitiva redenção. O que ocorre é que normalmente quando duas pessoas são muito ligadas pelo amor mútuo, não há a necessidade de fazer um pacto. Mas, diferentemente de duas pessoas que são ligadas por algum motivo plausível, um motivo justificável, quando a causa do amor ou da amizade cessa, então a própria amizade acaba sendo desfeita. Mas não é o caso da ligação do Criador do Mundo Todo-Poderoso com o povo de Israel. A ligação de Hashem com os judeus é totalmente incondicional, está acima do espaço, do tempo e das circunstâncias do mundo que possam envolver tanto a presença do templo como a sua própria destruição, dando início ao exílio. E é isso que o Rebbe quer explicar parafraseando os sábios do Talmud, de que quando os babilônios entraram no edifício e mesmo ele começando a ser destruído, o edifício do templo, eles viram os querubins voltados um para o outro em sinal de harmonia do povo de Israel. Então, na verdade, a explicação que é trazida pela filosofia racídica é de que toda a ideia do exílio é algo somente externo, exterior. Por isso, Hashem quis fazer o pacto com Abraham Avino para oficializar e demonstrar, enfatizar para a posteridade, para as gerações subsequentes, particularmente depois da destruição do templo, com o início do exílio, de que o amor de Hashem pelo povo de Israel está totalmente acima de quaisquer condições, quaisquer circunstâncias. Se o povo de Israel peca, se sintoniza pelo estudo da Toral, prática das mitzvotas, ou vem a transgredi-la, realmente há o conceito de sahar vaonesh, de recompensa e cassigo. Mas a ligação, o vínculo de Hashem com o povo de Israel está totalmente acima das circunstâncias desse mundo. Por isso, quando o inimigo, ao adentrar o edifício do templo, encontrou os querubins voltados um para o outro, significa que a destruição do templo e o exílio é algo que se processa somente superficialmente, somente externamente, mas que no íntimo, a ligação de Hashem com o povo de Israel é totalmente inquebrantável. O exílio, na verdade, é um mal que foi necessário, um conceito também racídico de uma descida para uma subida maior ainda, conforme os sábios esclarecem que a vantagem da luz, nós conseguimos apreciar a luz de uma chama no contraste com a escuridão. Um fósforo aceso, a plena luz de um sol escaldante do meio-dia, mal é percebida, a luz se confunde com a claridade do dia, a chama de um fósforo, por exemplo. No entanto, contrastado com o breu, com a escuridão, de uma sala fechada, de uma noite sem luar, etc., podemos apreciar a luz no contraste com a escuridão. Então, o exílio foi uma forma de maturação, uma forma de, pela contrariedade, pelo sofrimento, ou pelo contraste com a escuridão, a luz interna da alma de cada indivíduo judeu brilhar mais e alcançar, conseguir atingir o seu propósito maior, que é a elevação espiritual do mundo. É sabido que o Tisha B'Av, na época do segundo templo, quando o templo foi reconstruído, era uma data festiva, uma grande festa que ocorria dentro do segundo templo, era o 9 de Af, que foi a data da destruição do primeiro templo, uma vez que a causa do luto cessou, foi desfeita com a reconstrução do templo, no caso, o segundo templo. Então, essa data de Tisha B'Av, 9 de Af, era uma data de júbilo, de uma grande festa. E é isso, similarmente, que os nossos sábios dizem que haverá de ocorrer com a tão almejada redenção, com a revelação de Mashiach, que essas datas de tristeza, e esse período, em especial, que se inicia com 17 de Tamuz, as três semanas de introspecção, que acabam culminando com a data de Tisha B'Av, com a tão iminente redenção, todo esse período será transformado numa grande festa no calendário judaico de júbilo e de confraternização do povo de Israel, já que a causa do luto, não só que ela vai cessar, ela vai ser totalmente revertida com a reconstrução do terceiro templo. O Rebbe de Lubavitch, o líder maior da nossa geração, procurou nos conscientizar que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E com atos de solidariedade humana, de bondade, e também estudando sobre assuntos da Torá referente à Mashiach, referentes à Mashiach, e a redenção. Então nós vamos agilizar ao máximo o processo irreversível, irrefreável, da revelação do Mashiach, da tão iminente redenção que já desponta no horizonte, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. O que é 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 o que